. 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 O 15, o Mirassol está de camisa verde, golas amarelas, calção branco e campinha branco. O Taubatê, o uniforme tradicional, azul e branco, camisa listada na frente. O Taubaté começa com o Wanderson, boa jogada de Wanderson, atrasando para a Cláudia lá na defesa do Desportes Clube de Taubaté. Adenilton, cuidado ladrão, olha o querigo contra o Taubaté, olha o Mirassol chegando, bateu. Grande defesa de Vlamir e outra recuperação de Adenilton. E olha o Mirassol chegando, que que é isso que está acontecendo com o Burro da Central. Lembrando que o tape de Taubaté em Mirassol para Sará, vamos conversar com o nosso diretor Orton Cunha, para dizer o tape do Taubaté passar amanhã também às 18 horas, né Orton? 18 horas na estação da Rodoviária Velha, no mais um gelês da TV Cidade, em conjunto conosco na Orton Cunha, em posições em vídeo independente. André Luiz toma uma tremenda distância. Autorizou a árvore do André Luiz. Batiu a barreira, voltou para Ricardo, e o Taubaté chegando. Cortou em cima da hora, Vérnion. Olha o ponto à direita ali, chegando. Bateu. Boa jogada, tentou o Índio. Ricardo, Índio, olha o golotão até. Pegou mal na bola, Índio, hein? Olha lá o Vlamiro pedindo barreira. Ele sabe que Vanzella bate muito bem na bola. O cara tem um chute de pé esquerdo muito forte. Autorizado o hábito, como eu, Vanzella. Vlami. Vai levar essa bola para a lateral, Neto. O que ele faz? Vanderson. Índio. Chegou na hora H, Marcela, e dando uma bica lateral para o time do Taubaté. Ficando. André Luiz. Achou Ricardo. Garcia saiu na hora H que Jorge Vera estava chegando. E termina o primeiro tempo aqui no estádio Joaquim de Moraes Filho. Taubaté zero, Mirassol zero. O Neto sentiu aquela contusão no primeiro tempo, saiu. Então entrou Marquinhos no lugar de Éder, dizendo que o Éder passou para a lateral direita, na posição de origem, quando ele veio para o Taubaté. E Marquinhos vai fazer o meio de campo junto com o Adailto, Ademilton e Vanderson. Ainda sobra com o Marquinhos, se ele ganhar, bom toque. Olha agora o Taubaté com o Jorge Vera. Se lembrar, deu no meio. Rosa, Rosa, chegou na hora H. Torcida incentivando o burro. É isso que o time precisa. Ricardo vai bater o escanteio para o Taubaté. Sobrou bem. Índio. Ninguém no meio ali. Sobrou para a Éder ainda. Olha o Ricardo pedindo isto. Ricardo cruzou Jorge Veras. Índio. Ricardo. Éder. Tinha que chutar. O Índio cabeçado no meio das águas para Vanderson. Correu. Índio. Ricardo. Voltou para Índio. Índio para Vanderson. 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 O que o Mirasol está reclamando? O impedimento? O impedimento em uma grande cabeçada de Vanderson. Exatamente. O Índio fez uma bela jogada. Agora se entrou na cabeça do Vanderson. Que cabeceou muito bem. Mas o Garcia estava muito bem colocado. Para você tomar cuidado, Éder. Vanzela. Olha aí o Mirasol. Vanderson. Éder. Vanderson. Ricardo. Tentou Marquinhos no meio. Vanderson. Olha o contra-ataque. Índio. 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 Ricardo. Tentou Marquinhos no meio. Vanderson. Olha o contra-ataque. Índio. 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 uma folha do quarto zagueiro rosa índio entrou de cabeça e cumpre no goleiro garcia fazendo aos 11 minutos do segundo tempo o talbo até um vira só zero grande jogada de andré luiz e já sai num pique tremendo mas a bola com jorge vera grande lançamento para andré luiz olha o anderson no meio ele vai atrás atrás do jorge vera isso jorge veras índio voltou para marquinhos é agora marquinhos boa jogada não tem para quem passar tentou o jorge vera lá na esquerda sobou para silva o mirasol abriu agora a sua defesa olha a bola para o lateral direito silva se deixar ele leva silva olha o talbo até o segundo gol wanderson gol gol ae 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 Vanderson para o Esporte Clube Taubaté. Vanderson, o que ele precisava desse gol. Um golaço de Vanderson no Joaquinzão. Aos 14 minutos do segundo tempo. Taubaté, 2. Mirassol, 0. É isso, burro. Golaço, Vavito. Um golaço e uma grande jogada do Silvia que trouxe da intermediária. Entregou para o Jorge Vera, esse, aliás, para o Marquinhos. Esse enfiou no buraco para ele e em vez de chutar para o gol, ele fez tabela com mais um jogador Taubaté. Sobrou para o Vanderson, que fuzilou no canto esquerdo do goleiro Garcia, ampliando o marcador para o Taubaté. 2 a 0 agora o Taubaté. Taubaté tem que aproveitar que o Mirassol está agora desnorteado. Essa bola com o Éder. Grande jogada para o Ricardo. Olha o Taubaté novamente, focando seu terceiro gol. Ricardo. Cortou o Marcelo, ainda voltou com o Éder. Éder. Marquinhos. Marquinhos tinha que cabecear, Marquinhos. Nessa você tinha que cabecear aqui na direita. Agora, Sabá para João Paulo. Cuidado com o lateral direito entrando lá, hein. Batando o peito, João Paulo. Bateu. Vlamir. Grande defesa de Vlamir. Bateu. Vlamir. Grande defesa de Vlamir, hein. E é lá onde a Cacuruja dorme. É escanteio para o time do Mirassol. Bateu fechado, sai Vlamir. É sua. Grande Vlamir. A esposa dele aqui embaixo, está ao nosso lado aqui. Vibra, né. Torcendo para o marido. Está aqui. Pensou em vídeo, pensou em Orton Cunha. Produções e vídeo independente. Passados 16 minutos. No segundo tempo, está até 2. Também a entrada de Marquinhos. Olha novamente o índio. Olha o Jorge Vera lá na esquerda. Ricardo caindo. É o que ele faz. Toca bem para o Marquinhos. Marquinhos. Boa jogada da Silva. Sempre entrando pela lateral esquerda. Se ele passar para o Doni, complica a vida. Estou falando. Grande lateral Silva. Cruzou a bola. Marquinhos. Marquinhos. Vídeo. Goal! É um partido mesmo pra dar uma goleada no Mirassol, hein? É com vocês aí em cima aí. Índio novamente para o Esporte Clube Taubaté. Uma belíssima jogada de Marquinhos pela esquerda. Cruzou, encontrou o índio sozinho, debaixo do gol. Tocano fazendo o terceiro gol do Taubaté. Aos 17 minutos do segundo tempo, agora Taubaté 3. Acreditem se quiser, Mirassol 0, Vavito. A bolinha redonda, depois que o Pio assumiu a comissão técnico desse time. Índio, grande jogada, Jorge Veras. Voltou ainda para... Que coisa, que beleza de jogada, rapaz. Éder para Marquinhos. Foi no chão Marquinhos. Éder. Ricardo, boa triangulação, Marquinhos. Marquinhos. Tentou o gol aqui de longe. É, tá certo. Obrigado.